Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada vez que eu brilho eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Em cada verso meu será Pra te dizer Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei que vou chorar Em cada vez que eu brilho eu vou te amar Em cada vez que eu estou Em cada vez que eu b från Eu sei que vou sofrer A eterna destreitura de viver A espera que me vir ao lado seu Por toda a minha vida Só sucesso pra você